Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador de saúde e estudante de nutrição trazendo mais um conteúdo para transformar a vida de vocês e ao ver o título desse vídeo talvez você tenha ficado com uma pulga atrás da orelha o que o Wesley quis dizer com isso? Por que o sucesso ama velocidade? Por que esse conceito pode transformar minha saúde, pode melhorar minha vida? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe no comentário alguma dúvida que você tiver compartilhe nos grupos de família e vamos para o vídeo porque nesse vídeo eu quero ensinar esse conceito que eu fui num evento de marketing de líderes a nível global e eles tem esse conceito na prática profissional, sucesso é uma velocidade ou seja, você ficar trabalhando lá, fazer um trabalho ali todo dia praticamente insignificante digamos assim você vai apenas ali cumprir o básico agora se você quer realmente galgar degraus na sua empresa, na sua vida profissional de fato, crescer como um profissional como realmente atingir metas você precisa ali num período de curto prazo ter um grau de imersão ali profunda ou seja, nenhum ser humano vai conseguir ver imersão profunda por meses, meses e anos mas pequenos períodos ali do ano você precisa se dedicar de forma imersiva em algum projeto que você tenha concluído, em alguma meta que você tenha bater e por diante eu quero trazer esse conceito na saúde você não precisa ser extremamente radical na sua saúde por meses a fio, por anos a fio ninguém é um robô nós somos seres humanos com sentimentos, com altos e baixos vamos ter épocas da vida que vamos estar melhores na saúde de épocas piores, mas a questão é a média a questão é que a média ao invés de ser nivelada por baixo a média tem que ser nivelada por cima e claro, uma constante mais a média aqui em cima e não numa constante mais a média de saúde aqui embaixo eu acredito que isso tenha ficado um pouco mais claro pra vocês e o seguinte é, o sucesso ama velocidade ou seja, você tem um ano ali dividido em 12 meses e aí vocês propõem todo ano de janeiro a março você pode se dedicar de forma imersiva nos projetos da sua empresa nas metas que você tenha bater e assim por diante a mesma coisa eu trago aqui pra saúde de vocês que você escolhe aí 3, 4 meses do ano e eu digo 3, 4 meses porque raramente poucas pessoas vão conseguir mais tempo ou menos tempo é uma média ali boa pra que as pessoas se dediquem de forma imersiva a uma meta que se coloque na saúde ou seja, você vai claramente no restante do ano você não vai chutar o pó da barraca chutar o balde, o pé na jaca e assim por diante você não vai destruir tudo aquilo que você construiu a questão é que você vai manter ali melhorando dia após dia mas de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila a questão é você separar esse tempo pra se dedicar o máximo possível no caso da saúde, o melhor que você puder fazer na alimentação o melhor que você puder fazer na questão de exercício físico o melhor que você puder fazer na questão de suplementação eu tô aqui na praia, eu acho que vai atrapalhar um pouco o balde mas pelas minhas, por alguns vídeos já passados acredito que vai dar pra ficar de forma entendível ainda mas enfim pessoal, contato com a natureza você se propô a ter mais contato com a natureza no caso do rio, eu tô de frente pro rio uma paisagem, uma vista excelente claramente isso melhora níveis hormonais questão de neurotransmissores se você tem uma prática constante, irregular de ter contato com a natureza isso vai mudar vários aspectos da sua saúde e claro, o sucesso é uma velocidade o seguinte, você é uma pessoa que tá lá comendo industrializado e tudo mais se você é uma pessoa assim ah, essa semana eu vou diminuir refrigerante aí semana que vem o diminuo e tal, industrializado e assim por diante você vai obviamente, vai ser mudanças significativas no médio e longo prazo e você vai melhorar sua saúde no médio e longo prazo mas se você é uma pessoa que tá, sei lá, 50 quilos assim você quer ter uma mudança profunda, pra gente, as pessoas passaram daqui 3 meses as pessoas estão perguntando, minha filha, meu filho, o que que você fez pra ter uma transformação dessa? que cirurgia você fez? me indica um médico aí aí você vai olhar pra pessoa e vai falar, eu só tomei uma decisão tal dia eu decidi e no dia seguinte eu mudei ou seja, a partir de hoje eu não vou comer mais açúcar nenhum produto que tenha óleo vegetal nenhum derivado de laticínio industrializado nenhum ultraprocessado por pelo menos um mês e nos outros dois meses eu vou, sei lá, comer uma vez por semana sair com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos se você se propõe a uma mudança desse nível ou seja, você não foi diminuindo aos poucos você excluiu industrializados da sua vida praticamente, você vai continuar comendo ali de tempos em tempos pra manter o nível, a vida social que nós seres humanos tem mas, a grosso modo você causou uma transformação da sua saúde, você mudou como pessoa da água pro vinho e essa mudança de mentalidade, de prática no seu dia a dia, você de fato implementar e claro, eu to dando um exemplo de alimentação mas pode ser pra qualquer coisa na área da saúde exercício, suplementação e assim por diante ou pra qualquer coisa da sua vida o sucesso é uma velocidade se você toma uma decisão tal que a velocidade de mudança e transformação vai ser gigantesca você vai ter sucesso ou seja, nesses três meses você tá 50kg acima do peso é fato que você vai perder ali 15, 20, 30kg depende obviamente da predisposição não tem ideia todo mundo consegue se fizer as escolhas certas a diferença é que umas pessoas serão um pouco mais rápidas e outras um pouco mais devagar mas fato é que no médio e longo prazo você vai emagrecer se fizer o que precisar pra emagrecer ah, eu já fiz de tudo pra emagrecer e não consigo não, esse é um conceito absolutamente errado que está impregnado no consciente das pessoas porque se você fez de tudo pra emagrecer alguma coisa tinha que ter dado certo pra você conseguir emagrecer se você não conseguiu emagrecer é porque você não fez tudo que tem pra emagrecer e que talvez seja o melhor pra sua individualidade biológica então tirem isso da cabeça e coloquem na cabeça que vocês precisam evoluir que vocês precisam trazer mudanças e aí claro quanto mais abrangente ou quanto mais profundo quanto mais radical for uma mudança mais rápido e mais profundo mais determinante mais radical será os seus resultados e claro radical não é ser aquela pessoa chata é você ser aquela pessoa com propósito desse tempo até esse tempo eu vou fazer isso não importa o que apareça na minha vida não importa o compromisso que tenha não importa o que seja eu vou fazer e radical é justamente isso você ir na raiz daí que vem a palavra radical você ir na raiz do seu problema se é a obesidade você ir na raiz do problema que é ter hábitos alimentares errados que é ter uma rotina desregulada entre vários outros aspectos e aí claro você passar a entender o que é melhor para aquele seu problema e por isso eu já tenho centenas de vídeos aqui no meu canal para você entender sobre enxaqueca sobre diabetes sobre pressão alta sobre obesidade sobre questão de hábitos sobre enfim vários aspectos que você pode ir assistindo maratonando anotando e colocando em prática ou se você quer algum passo a passo você se tornar meu aluno minha aluna e aí claro as pessoas que alcançam resultados são aquelas que se propõem a trabalhar de forma diferente trabalhar de forma mais ágil e aí como se diz o sucesso ele é uma velocidade e bem pessoal é isso se você quer resultados determinantes você tem que agir de forma determinante beleza? se você gostou desse vídeo deixe seu like se você não é inscrito no canal se inscreva deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha e claro compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama também que estão cansadas e fadadas de não ter resultados ou de ter resultados extremamente lentos para que elas aprendam esse conceito e claro venham a colocar em prática tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau